Quando você vai contratar alguém, gente, é importante buscar dois fits. Fit com a cultura da empresa e fit com a posição que ele vai entrar. Primeiro, o que é fit com a cultura da empresa? Vocês estão cansados de escutar sobre cultura, não vou explicar o que é cultura. Mas eu quero falar sobre quatro valores fundamentais de uma cultura de uma empresa de alto crescimento. Porque cultura nada mais é que um conjunto de princípios, valores e atitudes que todo mundo vai seguir na empresa. Mas fala aí para mim, professor, quatro valores fundamentais da cultura de uma empresa de alto crescimento. Anota aí para mim, pró, 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 ADM. Primeiro, coloca assim, propósito. Segundo, propriedade. Terceiro, progresso. Quarto, admiração. Quatro valores de uma cultura de uma empresa de alto crescimento. Primeiro, o que é propósito? Vai lá, turma. Quando você vai contratar alguém, aquela pessoa tem que saber o porquê que ela está trabalhando na sua empresa. Por que eu saio de casa todos os dias para trabalhar naquele lugar? Fala assim comigo, propósito. Tem gente hoje que está ganhando 30 pau de Itaú, que sai e vai ganhar 15 pau em Nubank. Gilberto, como é que uma empresa larga 30 mil para ganhar 15 mil? Como é que o cara faz isso? Propósito. Pode até parecer balela, mas a balela está funcionando. Então, qual que é o propósito da sua empresa? Qual que é a causa do seu negócio maior do que ganhar dinheiro? Vai conversar com jovens de 21 anos de idade para você ver se isso não é importante para eles. Depois de propósito, qual que é o segundo? Vai lá. Propriedade. O que é propriedade? Você precisa instalar na cabeça das pessoas que trabalham com você senso de propriedade. É aquilo que a gente cresce empresarialmente estudando o pessoal da Ambev. Sabe ter cabeça de dono? Mas como é que você chama? Francisco Júnior, posso te chamar de Juninho? Juninho? Bonitinho, papai? Juninho, você é de onde? Você nasceu no Rio de Janeiro. Juninho, é assim, como é que você instala a cabeça de dono? Como é que você instala senso de propriedade em quem trabalha com você? Tornando ele parte do negócio. Como que faz isso? Quem falou? Posso te dar um beijo? Parabéns. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês vão bater palma para o beijo? Vamos começar a dar mais beijo aí. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você instala propriedade na cabeça de alguém? Entra lá um cara bom para caramba na sua empresa e você fala assim, ó, aqui você vai fazer A, B, C, D e E. Aí o cara é bom para cacete. Ele olha assim, ué, o senhor Gilberto, mas se eu fizesse D, A, B, C e E, eu teria 20% mais de resultado. Quem é você para fazer isso? Eu tenho 20 anos de negócio. Faço isso desde quando você estava na barriga da sua mãe, moleque. Se você não dá um pingo de autonomia para aquele cara, ele vai ter cabeça de dono? Não. Então, para instalar propriedade na cabeça de alguém, dê autonomia. Você vai dar autonomia para um irresponsável na sua empresa? Claro que não. Outra coisa. Propriedade, você tem que começar a desenvolver colaboradores e não funcionários. O que é funcionário? É o cara que só entra na sua empresa para cumprir uma função. Dá 17,59 e o cara está segurando a caneta assim já, ó, para ir embora. Qual que é a diferença de funcionário para um colaborador? Colaborador, ele colabora para o crescimento da empresa em todos os aspectos. É aquele cara que até se ele for lá no banheiro masculino e aquela torneira estiver pingando, ele minimamente vai te avisar que a torneira está pingando, porque ele se importa com isso. Eu tenho colaborador que ele é capaz de ir até uma salinha, pegar um alicate e consertar a torneira, mas ele não deixa a torneira pingando. Isso é um colaborador de verdade. Vale você começar a refletir. O que eu tenho mais na minha empresa? Funcionário ou colaborador? Depois de propósito e propriedade, anota o terceiro valor de uma cultura de uma empresa de alto crescimento. Coloca assim, progresso. E aí, olha aqui no fundo do meu olho. Ninguém gosta de trabalhar em lugar que não está crescendo. Você, você é mais numérico ou você é mais humano? O que você acha? Você é numérico, você não é humano. Sabe o que te motiva todos os dias? É número. É quanto a mais que eu vendi. É quanto mais de seguidores eu tenho. É quanto mais de elogios eu tenho. Quanto mais de curtidas eu tenho. Você é basicamente numérico. Se você não percebe nenhum número seu crescendo, você dorme frustrado. O que é progresso? É fazer minha empresa todos os dias ser 1% melhor. Mas pra isso eu preciso incentivar que as pessoas da minha empresa também sejam todos os dias 1% melhor. Pergunta que eu te faço é, o pessoal da sua empresa está estudando? Primeiro, você está estudando? Você é uma referência como líder? Você é um exemplo como, esse cara, eu quero ser igual a ele. Ele estuda, ele faz curso, ele ensina pra gente. Pergunta que eu faço, as pessoas da sua empresa, vocês não responderam, estão estudando? Sim ou não? Se elas pararem de progredir, a empresa também para. E quarto valor fundamental, lei pra mim, qual que é? Vai. Admiração. Ninguém gosta de trabalhar do lado de Zé Dendágua. Você sabe o que é Zé Dendágua? Gilberto, eu sou um editor de vídeo que ganho 3 mil reais. Aqui ao meu lado, existe um outro editor de vídeo que também ganha 3 mil reais. Só que eu, Gilberto, faço vídeos que performam viralização, milhões de visualizações, enquanto que esse cara aqui está cumprindo tabela fazendo uns vídeos de meia boca. Gente, tem coisa que desmotiva mais um colaborador, do que ele ganhar 3 mil performando alto, e outro cara do lado ganhar 3 mil fazendo quase nada? Isso é um tiro no pé da motivação. Deixa eu te falar, a sua empresa tem que ser um círculo de admiração. Eu tenho que olhar pro cara do lado e falar assim, caramba, esse cara é foda. Olhar pro outro, caramba, essa menina é foda. Águia gosta de andar com o que vai? Com águia. Águia não anda com galinha. Se você está pagando pouquinho, colocando gente mais ou menos na sua empresa, vai existir uma coisa chamada de contágio social. A podridão vai se espalhar. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que você tem que prezar na sua empresa chama-se clima. Fala clima. Qualquer consultor que você contratar pra ir na sua empresa, antes de metrificar lucro, ele metrifica clima organizacional. Sabe o que é clima? Fala assim, energia. Empresa sem energia não cresce. Se você tem um time de vendas que não tem sangue no zóio pra vender, sua empresa não cresce. Se você é um líder borocochô que chega pra baixo da sua empresa, você contagia negativamente todo mundo. Gente, olha pra cá. Vitalidade, peito pra frente, energia, chora debaixo do chuveiro na empresa. Bora pra cima, porra! Se você quer fazer o seu negócio crescer de maneira lucrativa e estruturada através do motor GMV, é só ao final desse vídeo clicar aqui no primeiro link da descrição que eu preparei uma aula completa te explicando essas três aulas do Lucas. Vamos lá. Você contratar, a primeira coisa, fit com a cultura da empresa. Segundo, fit com a posição. O que é fit com a posição? Quando você vai contratar alguém, ô turma, vocês tiverem um guardanapo pra me arrumar aí? Vocês podem me arrumar, pessoal da produção aí? O que é fit com a posição? Anota aí. Quando você vai colocar alguém em um cargo, o que você tem que buscar? Três coisinhas. Hard skills, soft skills e perfil comportamental. Vamos lá. O que são hard skills? é saber se a pessoa é boa naquilo que ela faz. Obrigado. Dá um beijo na seta. Vem cá. Vem cá, amor. Bebê. Por que você não gosta de beijo? Eu acho que você está escondendo alguma coisa. Tá. Eu não posso beijar a mulher, amigo. Não. Mas homem, eu posso beijar à vontade. Obrigado, minha flor. Então, você me dá um beijo. Vou ficar feliz. Filma aí, filma aí. Vem cá. Obrigado. Como é que você chama? Wilson Rei. Você é meu rei daqui pra frente. Ô, Wilson. Vamos lá. Turma. Contratação. O que é fit com a posição? Primeira coisa é saber se a pessoa tem os hard skills para aquela posição. O que são hard skills? É saber se ela é boa de verdade, se ela tem qualidade técnica, se ela tem qualificação, se ela é estudada praquilo, se ela tem graduação praquilo, ou se ela tem experiência pra aquele cargo. Para de contratar gente errada. O pior investimento que você faz na sua empresa é colocar gente errada lá dentro. Você não tá perdendo só dinheiro. Você tá perdendo o quê, vai? Tempo. Então, você não minimamente olha pro histórico dessa pessoa, quais são os resultados dela. Outra coisa, aprende a fazer um negócio chamado de application. Ninguém entra na minha empresa sem fazer uma aplicação. Ah, você é o diretor de marketing? Então, você vai passar um dia aqui comigo. Entra nessa sala aqui, que é minha turma de marketing, que eu já tô treinando eles há cinco anos. Bora ver se você consegue liderar eles. Aí, no final do dia, eu vou perguntar pra eles, e aí, admirou o cara? Se é um designer, fala assim, filho, eu tenho aqui uma landing page. Tem como você melhorar essa landing page pra mim, pra ela aumentar em 1% a taxa de conversão? Se é o copywriting, fala assim, filho, isso aqui é um anúncio que eu tô rodando. Tem como você pegar esse outro anúncio aqui e fazer uma peça estática, pra eu ter 2% a mais de conversão, pra eu aumentar em 1% meu CTR? Dá algum tipo de aplicação pro cara, pra saber se ele realmente é bom na prática. Além de hard skills, você tem que buscar soft skills, ou people skills, que o pessoal tá falando hoje em dia. O que são soft skills? Anota 3, principais que você tem que buscar em alguém. Vocês têm Red Bull à vontade? Nossa senhora, se eu tivesse Red Bull à vontade, desde o começo da minha carreira, cara, tá entendendo? Vocês têm vontade de dominar o mundo também? Cara, o pior é que a gente tem uma lista de temquês imensas, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. É um monte de temquês todo dia. Só que daí vem sua eficiência produtiva. Qual tem que que eu posso fazer hoje, que me traz mais receita, com menos investimento de dinheiro, tempo e energia? Isso livre de produtividade inútil em cima. Qual tem que que eu posso fazer hoje, que me traz mais receita, com menos investimento de tempo, energia e dinheiro? É dele que você vai começar. Porque se você só fica pensando naquele monte de temquês todo dia, você pira, você quer sair da empresa e ir embora, pra casa. Deixa eu deitar. Amanhã eu mexo com esse troço. E quem ainda não passou por isso, calma que você vai chegar lá. Gilberto, tô pensando que isso vai me ajudar a ficar rico. Mas faz parte. O que você acha que eu não tenho cabelo? Vai caindo, gente. Nota aí. Três soft skills que você tem que buscar num ser humano. Fala assim, OCR. Fala, gente. Otimismo, conexão social e resiliência. O que é que é otimismo? Expurgue, exclua da sua empresa gente negativa. Gente que fala que tudo vai dar errado o tempo inteiro. Gente que só reclama. Gente que é vitimista. Gente que você coloca um projeto novo, ela já fala que não vai dar certo. Quando você chega com uma ideia nova na empresa, ela fica falando assim, ai, ele muda de ideia o tempo todo. É claro, a gente é dono. Otimismo. Tem que ser gente positiva. Segundo, conexão social. Cuidado com as pessoas que não falam. Estou falando para você contratar gente tagarela. Mas cuidado com o povo que não fala. Gente que é tímido demais, introvertido demais, não entrega resultado. Quem não sabe trabalhar em time, faz assim com a mão todo mundo. Faz assim com a mão, fala assim, time, toda iniciativa é melhor em equipe. Time. Ah, vocês querem repetir? Então pode repetir. Fala assim, toda iniciativa é melhor, em equipe, time. E terceira soft skill, resiliência. Gente, o que é resiliência, vai? Para quem não sabe, eu sou formado em química na UNB, sou professor de química, matéria que vocês amam, adoram, eletrólise e cálculo estequiométrico. É ou não é, gente? Pois é. Mas na química, a gente estuda sobre materiais. Em materiais, são quatro tipos. Tem os materiais que são resistentes. O que é o material resistente? Aquele que você dá uma pressão, ele não deforma. Tem o material que é frágil, é aquele que sob pressão, ele deforma. Tem o material que é resiliente, que é aquele que sob pressão, ele deforma, mas volta para o estado original. Resiliência é isso. É você deformar, mas voltar para o estado original. É chorar suas pitangas durante cinco minutos. Só que tem um quarto tipo de material. Fala assim comigo, antifrágil. O que é o antifrágil? É aquele que você submete uma pressão, ele deforma, mas quando ele volta, ele volta mais forte. Sabe qual tipo de material é antifrágil? Carbono. Quanto mais pressão você colocar no carbono, mais ele tende a sair do grafite para o diamante. A diferença do carbono grafite e do carbono diamante, os dois são carbonos ligados. A diferença é a forma que eles estão ligados. Então você pode se tornar um diamante bruto se souber conviver com pressão. A diferença é a forma que eles estão ligados. A diferença é a forma que eles estão ligados. Então você pode se tornar um diamante bruto. A diferença é a forma que eles estão ligados. E aí você pode se tornar um diamante bruto.